Fala galera, o que que é? Fala, é o Bernardo e eu estou aqui Lembrando de você não pular no negócio errado, tá? Vamos se marcar Calma aí, deixa... Então galera, eu estou aqui com o Miguel Oi, oi, oi Então... Então o que, Bernardo? Vamos começar a partir Tô seguindo ele aqui Isso daqui que é o nome dele, vocês fizeram, tá o nome dele lá BKL Miguel Me contrata, redes sociais, sou famoso Pô, tamo com a mesma blusa, tamo com o mesmo paraquedas Sério? Olha ali Caraca, baby Eu tô vendo meu scanner aqui Ele tá... Tem um carinho caindo aqui com a gente Em cima da gente Em cima? Em cima ou embaixo Eu vou cair aqui, tô nem aí Onde? Eu tô caindo pra cá Cai nessa casinha aqui, ó Cai já aqui fora, sem aí, não metendo barra Peguei já uma pistola Já peguei arma, já tô de mochila Peguei MP5 Já tô de mochila L2 Já tô de famas, famas Já era, já era Ai, tinha uma coronha lá Peguei coronha level 1 Não é a melhor coisa não Não é a melhor coisa não, mas... De capacetes Peguei a 1 U M... Ah, não U M Não sei o que Omp É, omp Cadê? Tem um bloco em cima Pra cá, meu irmão Ah, eu tô vendo Eu só não tô vendo Nenhum kit de kit Eu tô usando dois kits E você? Eu tenho nenhum Nenhum kit Eu não peguei meu mapa não Vamos lá pro meu mapa Onde que é? Meu mapa tá aqui Aqui Viu onde eu marquei? Onde? Lá em Brasília? Que lá em Brasília? Olha, foi tu que marcou Mas você tá vendo Onde que tu marcou? Eu não tô vendo Tem cara aqui pra frente É muito estranho Lá onde que tu vai Onde que a gente vai Espera aí Deixa eu... Se tá limpo aqui Se tá limpo Pode vir? Pode Galera, pra quem não sabe Me guiar aqui Ah! Para! Que que eu peguei? Peguei P90 Aqui tem uma VSS Tu quer? O que? Eu sou cheio de arroja Ai, tô levantando Não, sai daí Cara Ai, tem um duo aqui Que que ajuda? Ah, deitei Vem me ajudar aqui Vai me arraba Vai me arraba Vai me arraba Vai me arraba Tentei Calma aí Matei Vai me arraba Matei com 20 de vida Com 20? Com 20 Sério? Mira 4x Já Scar Nossa MP40 Me dá kit Me dá kit Eu só tenho um Por que? Tá com a boca vida? 20 de vida Tu deixou aqui? Deixei Em algum lugar Mas eu deixei Tu não deixou aqui Ah tá, tu deixou Nesse Vamos subir Vamos subir Vamos subir Vamos subir Vem, vem, vem Vem, vem Me espera aí Me espera aí Tô com 90 e pouco Tô com 90 e pouco de vidros Vou ver se tem Cara, pra cá não tem não Vamos ficar aqui Não precisa de um kit E eu? Tu tá com a meia luz de vidro Ah Tô com 94 Ih, já tá escurecendo Tem duas mira 4x aqui Ih Será que não dá tempo Que coisa ia embora? Ah, depois eu mando essa De mim Eu ia buscar Oh, acho que tinha mais um mira 4x lá Tu pegou? Acho que eu peguei Eu peguei não Volta lá Olha como é que tá meu negócio Só Só fiz isso aqui Eu matei o cara com 20 de vidro também Ah, tem um duo aqui Oh Achei o cogumelo Me dá a cobertura aí Valeu Tem mais uma lá em cima Se quiser pegar Lá em cima da casa? Aham É aquela casa que a gente tava? Aham Tem lá Se a gente for jogar Eu vou jogar o lado de casa depois Aí tu liga o meu confronto, tá? Aqui, ó Tem um gel aqui Onde? Aqui, ó Aqui, ó Pera aí que eu tô pegando isso aqui Eu vou pegar o gel Não Onde? Sei Que é M4A1? Que é M4A1? Passa Se for com essa arma Tá nada Tu tá com a M Tu tá com a 1 Tu tá com a 1p e com a 12 Vamos pegar a M4 E se eu tô com essa arma aqui Já tá ocupado Ué, troca pela 1p Ah, tem um cara ali Cadê ele? Aqui, Bernardo Aqui, Bernardo Deitei ele Agora me ajuda Como é que eu vou usar o kit? Se eu não tenho o kit, Bernardo Já era Vamos ver se no... Vamos deixar o amigo dele vir aqui ajudar ele Sai daí Sai daí Falei pra tu sair dali Eu tô tentando correr Morri Pô, nem deu tempo de eu atirar Nem deu Vamos jogar mais uma Subir mais 34 Subiu? Uhum Desceu, subiu Estouro 2 Mais 14 Deixa eu só mandar mensagem aqui pra minha mãe São 18 é... Deixa eu ver se eu lembro quantas horas são 1 4 é 16 17 é 5 Ui, chegou a 16 Ô mãe, 7 e meia Tô indo buscar, hein, mãe Não esquece, não São quantas horas? 18 18 18 são... 6 horas 6 e meia Vamos jogar mais uma partida Eu vou tirar esse... Coisa aqui Vou colocar Pra ver se eu ganho uma dose Ô, agora nós vamos cair numa cidade que tem muita pessoa A gente vai em Brasília, pelo que vai ter O mapa marcado que eu marquei aqui em Brasília A gente tá parecendo a minha televisão Eu sei, né? Vira, a gente tá gravando, tu esqueceu? Eu sei que a gente tá gravando Tô esperando entrar na partida Eu tô aqui, ó Ah, eu vou lá pra Deus do Rock Eu vou vir aqui, ó Hora de chão, galera Eu vou ficar... Eu vou ficar aqui no microfone Vê no microfone? Eu estou no microfone Tô só fazendo débio Pra tu não tô fazendo débio, não Parabéns, Brasília Hora do chão! Vinte reais Vinte reais? O quê? O que tá dando ali? Onde? Tem como tu ganhar diamante lá atrás Tô indo lá pegar outro Dá pra ganhar diamante? Dá, se tu tiver sorte Eu já ganhei quinze diamantes Quinze? Nossa Bora Aí, é o mapa de pack Glória a Deus, né? Agora vamos cair... Ó Ah, não tá te castando virado? Não, a mãe fala que não faz barra Aqui, ó Olha, olha O quê, Bernardo? Vou cair aqui na cidade Que meu mapa tá marcando Tá bom Desseguir Ó, aí tu tenta atualizar o Minecraft, tá? É, amanhã eu vim aqui jogar Galera, amanhã vai... Tem que pesar? Tenho Tá, não posso ter o nome aí, deixa eu ver Tá Isso aí é teu, né? Ó, tu foi até pra cá? Claro Como que tu foi tão rápido? Eu vi andando Tu foi cor... Eu tô meio ansioso Tu foi correndo? É a primeira vez que eu vi andando aqui Eu não, não tô correndo não Agora que eu tô correndo Ai, que eu tô de fama Tá Não, não tô nem com a minha bolinha Tá com um bolinho Grana de gel lá Tô com dois kits Dois kits, pedi me dar um Aqui tem uma XM8 Pega aqui Peraí, Bernardo Vamos ter uma Pega aqui, cara Eu tô indo Uma XM8 de graça Pegando kits Depois, bora jogar um Contra Squad? Hum? Pode ser Contra Squad depois Vem cá Susto que eu levei contigo aí na parede Que parede? O que que essa arma aqui é? É Cara, não dá pra XM8 Como é que não dá pra ver, né? Tu clica aqui na árvore Aonde que aparece? Aqui XM8 Hum... Tu não sabia se... Não 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 Tu joga pra fazer mais tempo que eu Eu sei Tem mochila dois ali, tu quer? Onde? Ali Quer um kit? Já tem um, mas eu quero mais um Aí tu fica com dois Ficou dois Toma aqui Peraí, que é tudo mais lindo Vem aqui, ó Peguei Tô com esse kit Eu vou pegar Essa coisa Vamos fazer a lupa Olha O queijo Rei dos queijos Rei queijão Sabe quem que é o rei dos queijos? Rei queijão Hum O requeijão O requeijão Que arma que tava ali? Ah, mas onde que eu tava? É Que arma que era? Ah, sim, polícia, peraí Que arma que era? Que arma que era? Não sei o que nem O que que eu falei É um M4 Pega aqui Tu tá de Miguel Miguel é bom com M4 Vem cá Aqui, ó Tá chegando Vai ter pinto Corre Pega o M4 No lugar da P90? Não No lugar do XM8 Você vai lá no aqui? Vai lá no aqui? Da XM8, é Vai ver Pega a P90 90 Isso E agora eu tô de XM1? Não, agora tu tá de M4A1 Cadê a XM1? Não, cadê aquela arma que só? M4A1 tá contigo M4A1? Comigo? É M4A1 aqui, ó M4A1 Ela fica boa com o clássico? Não, tu tá de Miguel É, fica boa com o Miguel? É Tu já percebeu que o Miguel usa essa arma? Já Então É pra ele Vai, vai Quê? Pelo primeiro? Aham Vamos pra lá Vamos pegar esse jipim Pegar jipim, cara Busca aqui Eu tô pegando queijinho Beleza Beleza Sabia que vai ter uma atualização que vai ter tiro nesse coisa aqui? Aham Pega aí, ó Entra aqui Tá difícil Você tá demorando tanto Vai, entra Vambora Vambora, rapazinho Vamos Motorista Motorista Olha o poste Essa aqui é a fina da sua casa? Aham Pra ele Rapter Ó, ó Se liga, se liga, se liga nas manobras Quanto tempo que tu vai voltar para a tua casa? Quantas horas? Uma só essa aqui São quantas horas? Não sei Oito É seis e oito Não, falta muito tempo Não sei Então por que tu quer que ela vai te buscar? Mas eu vou falar Que é sete e oito Tá pegando você Tu já falou isso Sim, mas a gente ainda não chegou Aqui, ó Carinha pra lá Aqui, verba Vem logo Não, eu quero matar ele E? Eu vou eliminá-lo Não, cara Sai daí, mano Mas tá firme Tá firme Não, não deixa tu aparecer Eu sei onde o cara tá Tá, não sei Aqui é minha Pode aparecer já Aqui é minha Eu vou matar o cara Dei um capo no cara Ah, mata ele Ah, mata ele Mata ele Eu gosto da firme Peraí Coloca gel, coloca gel Não, Miguel Miguel Falei pra tu colocar gel Não deu tempo Vamos contra squad agora A última parte Ó, eu vou te dar no dia Mais um Nós não, Felipe Tá, eu vou te dar no dia Pra tu comprar as armas Tá Beleza? Não sei que arma que eu vou comprar Qual? Não sei Tu falou que sai Ó Não sei que arma que eu vou comprar Coloca aí Coloca aqui Coloca aqui contra squad Coloca No squad Contra squad Pronto E começar Ô, Miguel 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 Fala Calma aí Tem tanto brinquedo Olha, olha Aqui, ó Eu quero estourar com a boca Cadê o outro? Tô, 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 tá doido Ai O que é isso? O B tá se morrendo Não, a gente tá de pertinho Eu vou correr Onde que tá no diamante mesmo? Não colocaram ainda não Ih, ninguém colocou Se tu conseguir 5 queijo Tu compra 1 Comprar? É, tu compra 1 Aí tu coloca no chão Não, eu tenho 4 Não, eu tenho 5 Então, tu pode comprar Se tiver 10 Se tiver 10 Tu compra 2 Se tiver 15 3 Aí, ó Clica na pistolinha E compra Peraí, Miranda Tem que comprar Não, tem que comprar a pistola E economizar Economizar Poder ter dinheiro, Miranda Cara, na próxima partida Vai Tementando Mas aí Tu faz igual, meu Eu vou te falar No que que tu tem que comprar Começou Calma aí, não Agora é a partida Tudo pistola Cara, não sobe em cima É, óbvio, né? Porque se eu morrer Eu vou morrer Se tu Se eu tô daí Cuidado aí, Miranda Onde é que tu tá? Ali, aí Aqui, só Em cima da casa Ah, o cara aqui Ah Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Deitei ele Deitei Também junto Calma aí, ó Eu vou relar kit aqui Não, Miguel Não, Miguel Não, deita aí Deita aí, cara Deitei Vou usar kit Usa kit Usa kit Boa Pronto Deite aqui Agora eu vou ver Se vocês querem isso aqui Cadê ele? Deitamos esses dois Ah, o cara quer me ajudar Aqui no lado Não pode, não pode Ô, B Ajuda aqui Ah, morri Que isso? Que isso? Quer que eu vou te ajudar? Ô, deitei Me ajuda aqui Corre, corre, corre Corre aqui Corre aqui Tem uma moleque Ih, já era Não deu Nosso time ganhou Nosso time ganhou Ó, agora na segunda partida Compra a fama A fama Isso é mais cara Aham Vou cantar Milo terrestre comigo Milo terrestre? Tu cantando milo terrestre? Sabia que dá pra dançar? Eu sei Até que eu não consigo Eu não tinha essa bolsinha Ih, eu, eu Tu viu o mortal Que o cara deu? Dei Sim O cara comprou P90 P90 era Tu, tu, tu Por que que você não comprou ela? Porque você falou Que eu não consigo Deus Se tu quisesse Tu comprava Deitei um já Cara, a fama Essa é muito boa Vou só fazer o bug da minha Eu vou deitar Eu vou deitar Já deitei um Ah, me ajuda aqui Me ajuda aqui Me ajuda aqui Me ajuda aqui Morrer 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 Tu não morreu Morrer O cara me deu um tiro Aqui Aqui o cara é bronco O cara é bronco O cara é bronco Ó, o cara é bom O cara é bronco O cara é bronco O cara é bronco O nosso amigo Deitou Corre pela sua vida Corre pela sua vida Corre pela sua vida Não Compra a XM8 Ah não Tu comprou um P5 Ah, tu teve vantagem Morreu Ela é a mais barata Aí depois tu vai poder comprar Eu acho que a arma que tu quiser Porque eu peguei a baratinha Tu pegou a mais barata Vou estourar Que ele não toca a pistola Não, cara Tu podia deixar Como o meu amigo nosso Fosse lá E tu estourava Só vai Só vai brincar com ele Aí eu marco ele Não, aí tu ia ajudar ele Ah, e se o cara Aparecesse Com o pau Ó, meu pontinho Já marcou Porque eu li Ó, tá batendo Ai, tem Tem um carinha ali Cuidado, meu irmão Que tu não ia entrar Ah, valeu Ah, não Me ajuda aqui Me ajuda aqui Tô correndo Boa Não, ele que vai me ajudar aqui Tá do meu lado aqui Tá te ajudando Eu já Ele já ajudou Boa Não Ai Sou muito burro também Mas eu vou entrar Dentro dessa casa aqui Tá indo dentro de qual casa? Dessa daqui Eu aposto que depois dessa Ele não vai mais me ajudar Vai, cai aqui Cai aqui Cai aqui Boa Tá saindo tudo lá mesmo Eu tô ajudando Ajudei Tá tudo Tá saindo mesmo Deitei um já Ah, droga Tá tudo escutando o que a gente tá falando aqui Tá nada Tu tá Meu Deus do céu Nossa amiga Deitou Eu tô do lado Tá muito doido Cara Eu tô doido 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 Eu liguei o que o Cromo vai Na hora que tu tá Aquele cara Depois não vai me ajudar Na hora que ele desescutou Eu tô doido Um tempo Um tempo Um tempo Vai, Fernanda Vai, Fernanda Vai, Fernanda Vai, B Vai, B Vai, B Que vai, B Tem pessoa que me chama de A De A? Tô brincando Aí Mata, mata, mata Ele foi o cara que matou O último cara do nosso time Pra o time 10 Ui Não Só eu tô vivo? Não 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 entra dentro da safe Boa vitória Hu, hu, hu Uga, uga, uga Comprar a Famas Deixa eu ver as coisas que dá pra comprar Todas Comprar a Scar Porque compra mais barata Eu peguei a Famas, filho Boa caramba Amanhã tu Não, não Tu tá com a Famas Eu te ri Cara Eu tô deixando o microfone ligado Em cada parte do Gostinho de João Não pode O negócio tu tá ligado Olha ali Amanhã tu vai pra nossa casa Pra mim Tu vai pra nossa casa De casa Pra mim Vim aqui Amanhã eu devo O meu negócio Eu acho que é autorizado Olha lá Vitória Regia lá Olha esse nube aqui Esse nube bom Matei ele Eu matei o último cara Pro nosso time Fazer a vitória Vou continuar com as mesmas Ah, vou comprar Eu comprei a doze Eu comprei a doze Eu não vou comprar arma nenhuma Juntar Eu vou dançar Palmas Carrega, Lol Calma aí Tem que começar Carrega Que começa Deixa a minha arma tudo carregada Acabei de arrotar Meu Deus Aqui, ó Eu ia matar o Bernardo Geral Cadê o negócio daquele planilho? Deixa ali Não deixa que não sumir não, hein, Bernardo Depois a gente não sabe Eu vou matar Os carinha Vou matar Os carinhas Tenho aqui Os carecos Ah, tem um carinho Matei já Ai Não, não sei Eu vou ser muito sozinho Não, hein Ou vem logo aqui, Miguel Peraí que eu tô escrevendo A minha Vai Boiá, ganhamos Tutu, tutu, tutu Tutu, tutu 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 Agora beijinho, mãe Te amo, querida Boiá O que que é isso? Partiu do divertido O jogo Ah Bom dia Tchau, tchau 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 Tchau